Que você gastou 10 balas no Vara com essa pistola aí. Ai, zero de bocoteira, eu tô vaneirando. É, goteiro tu, vaneira. Que? Dentro do bomb, você viu. Esquerda. Que? Fusa, defusa! Deu tempo! Eu jogo demais, família 1 gol. Deu tempo, deu tempo, deu tempo, cara, confia. Deu tempo, deu tempo, deu tempo por um milésimo. A bomba! Olha, bomba! Que rigorinho!